Muito bem, no ar o nosso debate, são 3 horas e 15 e a violência entrou de vez no currículo escolar dos brasileiros. Só que agora, infelizmente, em vez de um saudável democrático conflito do campo de ideias, alunos, professores, diretores e funcionários precisam cada vez mais conviver com agressões, ameaças e abusos. Mas, de repente, a pessoa que hoje, para a gente facilitar o entendimento, eu acho que todo mundo aí, a maioria das pessoas em casa tem acesso à rede social. E, gente, eu acho que todos os dias tem vídeos de professores sendo ameaçados por alunos. Eu vi um recentemente de uma bibliotecária, um aluno, um menino, acho que uns 13 anos, mas maltratando uma má educação tremenda, né? E é um dos assuntos que a gente vai comentar aqui também, né? Eu vou estar recebendo o Celso Fister Jr., professor de Educação Física, que é o que a gente trouxe o destaque da semana, também a Ludmila Pereira, do Conselho Tutelar, a Luzineia de Jesus, também do Conselho Tutelar, e a Débora Pimentel, que é psicóloga, né? E vai também abordar. Rafael Justino, é o nosso jornalista, e também a Nanda Pérez, que vai estar nos acompanhando aqui nesse debate. Boa tarde, Rafael. Então é um assunto que são barbaridades que acontecem no dia a dia, infelizmente a sociedade tem que conviver com isso, né? Também temos aqui, Henrique, o Celso Fister Jr., que é o professor que você acabou de falar, nós trouxemos como destaque durante a semana, que ele alega que tem sofrido preconceitos por ter várias tatuagens e piercing, né? Mas ele também tem situações de colegas. E você também, Celso, já foi, sim, recebeu alguma violência verbal, física, ou nunca sofreu esse problema ainda? Boa tarde. Sou professor de educação física, e até antes desse episódio ocorrido na escola, sobre o preconceito das tatuagens, nunca tinha acontecido nada, assim, nem verbal, nem, assim, com violência em relação a mim. Mas já presenciei muitos fatos já na escola, porque já estou há quatro anos, já dei aula em mais de 14 escolas, contando estado e município, e eu tenho uma vivência já, que posso falar alguma coisa sobre. De aluno com você, Carlos, você nunca teve problema? Não, com aluno não. Os alunos a gente tem uma relação boa, a gente não tem problema nenhum. Até, assim, por essa relação que eu tenho com os alunos, eu consigo até, às vezes, mediar várias brigas entre eles, confusão, assim, que até chego a evitar, assim, com a... Conversando com o aluno? Conversando, tanto que nas minhas aulas de educação física, até hoje, eu nunca tive uma briga, nunca levei um aluno na direção. Aconteceu uma vez, sim, de eu levar um aluno na direção, mas aconteceu um episódio do aluno chamar, assim, falar, assim, que ia fazer um churrasco comigo. Mas, assim, eu conheci o aluno, assim, já sabia que ele era da boca pra fora, o diretor também sabia, e a gente levou o aluno na sala da direção, não pra punir o aluno, mas, assim, conversar com ele, porque essa palavra, se ele fala isso pra alguém, alguém pode falar, ó, um outro professor que vocês não conhecem muito bem o aluno, podia fazer um boletim de ocorrência. Então, a gente orientou o aluno, às vezes, porque muitas vezes a gestão, ela marginaliza o aluno antes de orientar. E isso acaba marginalizando entre eles mesmos, e o aluno acaba, às vezes, se rebelando quanto a isso. Então, é importante também a orientação também, saber também, porque depois desse fato aí, eu nunca mais tive um problema nenhum com esse aluno, até hoje ele me trata bem, com respeito. Celso, quando você fala mediar a situação de conflito entre alunos, o que é mais recorrente que você tenha observado, então, já que você vivencia também isso na prática? Quais são os motivos principais que levam os alunos aí a se agredirem mutuamente? Às vezes, muitas vezes, sabe, o que eu vejo que ocorre o dia a dia, é mais briga entre meninas. Elas brigam, assim, é por causa... Meninas? Meninas. As meninas estão brigando cada vez mais, sempre envolvendo o menino. Mas o motivo, o principal, quais são os motivos? Ah, uma mexeu com a namorada da outra, a outra está paquerando não sei quem, uma já está de hoje, sempre envolvendo essas coisas, assim, de paquerinha na escola, porque muitas vezes as meninas vão mais na escola para paquerar, muitas vezes, do que para estudar. E, às vezes, até a rede social, entre elas, há discussão, e depois reflete na escola, briga dentro da escola, né? Briga dentro da escola, muitas vezes acontece isso também. E, às vezes, essa coisa também revela até contra professores da escola. Já recebeu uma professora na escola que ela recebeu a ameaça de uma aluna, que a aluna disse que ia matar ela. Motivos fúteis, inicialmente falando, mas que também podem, sim, virar algo pior. Entre essas situações de violência, Henrique, também existem os crimes de internet. Algum tempo atrás, aí, uma jovem, ela trocou fotos com uma colega, confiou, e depois que ela passou fotos para essa menina, nuas, na verdade, a menina passou fotos nuas, e aí essa menina começou a chantagear, ela foi até a porta da casa da garota, pediu para a mãe, se não desse o celular do valor tal, o celular de mais de mil reais, ela ia expor para todos verem nas redes sociais a foto dessa suposta colega. Ela está na linha? Mas qual linha que é? Dois? Um veio para mim. Alô? Não. O Vera. Vera, Vera, a mãe do menino, liga a gente para a gente de novo, 3404-4000. Deixa eu ver. Alô? Oi. Vera? Oi. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus. Você é mãe desse jovem que foi proibido de entrar na escola. Isso. Na época, ele estudava na escola Pertes. E depois de dois anos que ele estudava lá, já entrou lá de cabelo comprido, porque ele usava o cabelo comprido desde pequenininho. Aí mudou. A diretora da escola, sabe? Na época, a diretora ficou doente, aí a vice-diretora assumiu. E aí proibiu ele de estudar lá com cabelo comprido. Quem proibiu foi a diretora, é isso? Não, a vice-diretora. A vice-diretora. Mas ela falou como com você? Como que foi essa conversa? Nossa, não foi uma conversa, foi várias conversas. Teve, reuniu conselhos de pais, conselhos da escola. A gente teve várias reuniões lá e na qual a gente foi muito humilhado. Meu filho, na época, foi muito humilhado. Ele foi chamado numa reunião de laranja podre. Foi essa a palavra certa. Ela falou, olha... Mas você não procurou a justiça que estraga todas as outras. Pô, Vera, você na época não procurou a justiça? Alguma coisa assim? Nossa, esse caso repercutiu muito. As conselheiras aí, acho que lembram desse caso. Você lembra disso, Celso? Não, eu não lembro disso, não. Olha, todas as rádios... Mas eu já conheci outros fatos também, que já ouvi falar também, de outro fato do aluno de moletom cordeirosa, que é a escola. Não, na época entrou o conselho tutelar, foi... É, eles têm lá os pais que apoiam o diretor, que ele tem um grupinho de pais ali, que o que o diretor pedir para eles, esses pais fazem. Então, esse grupo de pais, eles pressionam mesmo, eu sei de conhecimento das pessoas que contam, que vêm a mim falar essas coisas, que eles têm mesmo isso daí lá na escola, que tem um grupo de pais, que tudo que o diretor falar, o pai apoia. Então, eles fazem isso daí, eles fazem essa pressão, e o que a mãe está dizendo aí, é verdade mesmo, porque eles fazem dessa forma mesmo. É, então na época você ficou, você se sentiu humilhada por isso? Nossa, mas muito, porque levou muito tempo essa história, até o juiz daqui julgar, e dar o direito dele estudar na escola. Ele ganhou o direito, né? Aí depois foi para São Paulo, para ser julgado lá. Ô Vera, mesmo você ganhando ação e tendo o direito de estudar, a escola continua exigindo isso dos alunos? Continua, continua. Então, o meu filho, né, hoje eu queria se chamar de laranja podre, né, que ele queria ser má influência lá dentro para os outros alunos, por ele ter o cabelo comprido, aí na época usaram até uma coisa assim, absurda, que se ele entrasse cabelo comprido na escola, que então tinha que permitir que usasse droga lá dentro, que outro que entrasse com uma arma e tinha que ser permitido, sabe? Uma coisa assim, sabe, que não tinha cabimento. Aí, fui no Sedeca, entendeu? Na época, foi um caso que repercutiu muito. Só que até chegar, né, ao direito dele estudar lá, de cabelo comprido, o menino já estava passando em psicólogo, tudo, aí ele não quis mais, por causa dos alunos, porque eles fizeram o quê? Um dia eu estava trabalhando e aí ligaram para mim, falaram, olha, corre aqui para a escola, porque está tendo uma manifestação contra o teu filho aqui na escola, e eu não estava sabendo. Referente, Henrique, o que o ouvinte está comentando, que a gama de situações de violência na escola, ela ultrapassa, sim, pelo depoimento dela, a violência entre estudantes. Pelo que ela está falando, é uma violência da escola para com o filho dela, né, e, lógico, já fiz o contato com o pessoal da escola citada, fiz o contato, a vice-diretora não está no momento, está participando de um velório lá, que morreu o pai de uma funcionária, o diretor, ele só vai à noite, eu deixei o contato da... O diretor quem é? É o Flávio? Isso, o Flávio, ela falou Flávio para mim, e deixei o contato da rádio para que eles entrem em contato dentro do horário do nosso programa aqui, para a gente poder também ouvir eles, sim, a versão deles, esse regimento interno que eles têm lá, para que seja seguido aí pelos estudantes. Aí você tem agora a reportagem, né, Henrique? Você só me despediu, Vera, um beijo bem carinhoso para você, viu, né? Sim, já. Tchau, tchau. Bom, é um caso de... Só para complementar, eu vou sair do assunto de novo do professor Celso, né? Nós abordamos, professor, a gente tem... Você percebeu aqui que a gente mostra os dois lados da moeda, né? Falamos da escola, já entramos em contato com a escola também. E esse caso, né, nós tivemos muitas pessoas que ligaram e a maioria ao seu favor. E eu também não vejo o porquê, eu não vejo o porquê de... Acho que a medida que a escola tem perante os alunos é para controlar o que está ocorrendo em outras escolas ou não? Você acha que é uma medida de disciplina para ter um pouco mais pegada com os alunos ou não? Vocês acham? É o seguinte, na minha opinião, quanto mais a escola tem bons resultados, mais existe ditadura dentro da escola, mais os gestores são ditadores, eles se acham donos da escola, eles pegam no pé de aluno, de pai, de professor, tratam mal as pessoas, mas aí a escola tem resultado. Mas é naquela fase, naquela moda da ditadura. Eu conheço escola que eu dou aula, não vou citar o nome, mas é escola que é triste, a polícia vivia dentro da escola, só que mudou a direção da escola, entrou um outro diretor dentro dessa escola. Hoje em dia, a escola está mudando, a escola não vê tanta polícia, quando você via ela dentro, quando você via ela sempre dentro da escola. Hoje em dia, a escola investe em projetos e tem o coral, tem uma banda e os alunos têm uma horta que cada dia está mais bonita, evoluindo. Então, a escola está procurando interagir mais os alunos com a escola e isso está diminuindo. E eu acredito que o índice de notas dessa escola vai subir também. Então, é aquilo, quanto mais a escola tem notas, aparenta resultados, você pode ver que mais lá tem mais gestores ditadores dentro dessa escola. Assim como a ouvinte acabou de comentar que, na opinião dela, usar tatuagem, piercing, não tem nada a ver. Você acha que sofreu, sim, uma violência nessa escola estadual por parte de alguém? É, eu sofri, sim, muito preconceito, já desde quando eu entrei na escola, que fui aconselhado, aconselhado, sim, em termos que eu tinha que seguir a mesma postura do estatuto dos alunos, sendo que o professor tem o estatuto e o aluno, lá eles têm o estatuto na escola que é dos alunos. Então, se o aluno tem que cobrir ou atopir-se com fita, eles falaram que eu tinha que fazer a mesma coisa. O aluno lá tem que cobrir o piercing? Isso, ele cobre o piercing, já teve, eles não podem chegar o cabelo muito comprido. Mas peraí, isso aqui em escola em Limeira? Isso, escola em Limeira. Sendo que a escola deve, segundo a lei, a escola é para todos, mas se você chegar lá na escola, lá, seu filho, ó, meu filho vai usar piercing, então, não, seu filho vai cobrir o piercing, não, meu filho não vai cobrir o piercing, senão seu filho não matricula aqui. Mas isso pode, é legal? Desculpe minha ignorância. Isso é um exemplo que eu estou dando, fora o outro, você sabia disso, Rafael? Eu desconheço e acredito que isso não seja algo normal e nem legal. Cleusa, você sabia de alguma informação como essa? Então, eu estou ouvindo ele falar sobre piercing, não, mas eu já fiquei sabendo de rapazes que tiveram que cortar o cabelo para poder estudar em escola. E o menino cortou o cabelo chorando porque o cabelo dele era muito lindo e ele curtia o cabelo. Mas se fala isso para um filho meu, gente, pelo amor de Deus, como que o pai, me desculpe minha ignorância, né? Mas eu ia procurar saber, no mínimo, chego para uma pessoa legal e falo, ó, me desculpe a ignorância, isso é legal? Isso pode, né? Ah, que isso não. Recentemente, na escola, foi chamada a polícia por um pai de aluno, aquela mãe de aluno, o pai fez o boletim de ocorrência. Porque o pai quis ir lá na escola para poder falar com o filho. E a escola não permitiu nem que o pai entrasse na escola e nem que chamasse o filho. E o pai se sentiu totalmente, assim, desacatado, assim, porque ele largou o serviço, precisava falar com o filho dele e a escola não permitiu. Aí ele foi e fez o boletim de ocorrência. E outra reclamação dessa mãe, que ela foi até lá na escola falar com a Cadeza Vitor, que tem professor lá que anda, assim, premiando alunos que fazem um trabalho, que apresentam a melhor nota no trabalho, o professor dá R$70,00 para esse trabalho. Ah, pera um pouquinho. E dá doce também para as meninas. E por bem menos, assim, porque eu fiz um boletim de ocorrência contra os gestores da escola... Ô Rafael, será que não tem ninguém da escola queira falar isso? Eles fizeram um processo administrativo contra ele. Por esse professor ser da casa, ser efetivo, eles passam a mão na cabeça do professor. É isso que ele acaba de falar, sim, serve como base para as duas conselheiras, com certeza, elas vão apurar essa informação, porque tem a ver com o âmbito de trabalho delas e foge completamente, foge totalmente das normas legais do ensino, tanto seja em nível estadual, nacional ou municipal. É muito complexo isso. Lúdima, esse fato é um fato novo para você? Para mim, eu estou sentado aqui, eu quase caí. Lembra? Essa história do cabelo, premiar aluno com dinheiro... Eu tenho mais muitos anos na escola que teve sérios problemas com o adolescente porque ele tinha o cabelo comprido. E foi exigido que ele teria que cortar o cabelo, sim. Teve até boletim de ocorrência, existiu um processo também na vara da infância. E qual a justificativa? Porque a escola não aceitava ele cabeludo dentro da sala de aula. Mas menino... Mas não tem um... Isso, acredito que faz uns 10 anos que aconteceu, sim. É aquele tal do estatuto, que a escola faz um estatuto e aquele estatuto da escola... É um regimento interno da escola. Mas qualquer regimento interno... Aí a escola acaba anunciando para todos, na minha opinião. Sim. Eles têm um regimento interno da escola, que é norma da escola, que toda escola tem, empresas têm também, né? Que é assinado. Só que eles têm aquilo lá como se fosse uma lei federal, que passa por cima do estatuto da criança e do adolescente. Exatamente. Você pode fazer um estatuto dentro da escola, mas não pode passar o que é acima da lei. Sim. E quem ainda quer cobrar isso que ele cobra dos alunos, eles cobram o que ele quer cobrar do professor. Sendo que o professor tem um estatuto que serve para qualquer escola. Não que ele tenha que cumprir uma norma naquela escola, na outra escola é diferente. Não, ele tem um estatuto que aquela norma do professor lhe cumpre em qualquer escola. Para as pessoas entenderem, o estatuto do professor é estadual, vamos dizer, em nível estadual ou municipal. Nós estamos falando... Vou fazer a coisa bem legal aqui para, de repente, depois responder um processo, né? Nós já falamos que é a escola Perches. Já comentamos sobre assuntos como esse, já polêmico, né? Tenta, pelo menos, o contato. Fala, aqui é da Rádio Mix. Nós estamos no debate nesse momento. Surgiu esse assunto. Vocês querem falar? Querem comentar alguma coisa? Só para complementar o que ele falou, o estatuto que eles seguem é do professor. Em nível estadual, em nível municipal, tem os federais também. E o que ele fala do regimento interno, que a própria Lúdima comentou, são regimentos que os diretores, então, eles fazem os artigos, as normas da forma que convém a cada uma das escolas. E aí não tem um padrão. Um padrão para todas. É o padrão de acordo com... O Perches é municipal ou estadual? De repente, com valores morais do diretor, religiosos, e aí ele acaba não sendo diretamente imparcial, ele acaba sendo parcial devido a esse motivo. É o que dá a entender nessa declaração. Mas vamos fazer esse contato, sim, Henrique, com a escola. Fazer porque, de repente, faz a aula. E seria inconstitucional isso, né? Mesmo sendo um regimento interno, mas isso por uma questão geral de sociedade não seria? Seria uma exclusão, né? Dependendo da situação, que cada caso é um caso. Os pais podem estar procurando o direito dos seus filhos, sim. É, porque a gente bate tanto nessa tecla agora da inclusão, inclusive com os especiais, que eu acho que é isso mesmo. A sociedade precisa se suportar, se amar, se aceitar, né? Cada um com as suas diferenças, não é assim? Não deveria ser assim? Sim. Né? Eu estou em pasmo aqui, né? Eu acho que todo mundo ficou meio assustado, né? Só para a gente, eu vou para uma reportagem de uma avó. Antes disso aqui, eu quero que... Ontem a gente abordou um assunto, a gente tem uma missão. Como é que é o... Depois da história do cabelo, né? Para mim, não me assusta mais, né? Mas a escola, né? Foi a escola ou a Secretaria da Educação, Ananda? Foi a Diretoria Regional de Ensino de Limeira. Eu acho que talvez você não tenha conhecimento dessa nota, mas é bom você saber, foi entregue ao nosso jornalismo. Isso, a gente entrou em contato com eles, para eles darem uma posição, né? E eles mandaram da seguinte forma, eu vou ler na íntegra, tá? Na íntegra. A Diretoria Regional de Ensino de Limeira informa que o professor mencionado pela reportagem iniciou seu trabalho na área estadual em setembro de 2012 e continua em contrato ativo com a Secretaria da Educação. Na escola, professor Antônio Pertes Lordelo, o professor que tem contrato temporário com a pasta, foi chamado para substituir uma docente durante o período de licença médica e cumpriu suas aulas integralmente. No entanto, em decorrência de reclamações de pais, alunos e educadores sobre a conduta do professor incitando estudantes a não comparecerem às aulas, a unidade de ensino abre um procedimento de apuração que está em andamento. Atualmente, o professor tem aulas atribuídas em duas outras escolas da rede estadual e a Diretoria Regional de Ensino acompanha o caso. Foi essa nota que eles nos mandaram. É, esse processo administrativo que eu recebi foi justamente depois que eu fiz o boletim de ocorrência contra os gestores da escola. E até a Secretaria da Educação, ela está se contradizendo no que ela disse. Porque no processo administrativo não disse que eu citei alunos a não assistir mais aulas. O que diz no processo administrativo foi o que ocorreu, que os alunos disseram sim, estavam dizendo e jogaram bomba dentro da escola. em forma de como a direção tratava eles. Que teve um dia uma aluna que falou assim, que desejou bom dia para uma... Acho que é a menina, não sei se é... Não vou dizer quem é lá dentro. Mas ela desejou bom dia e ela teve a seguinte resposta. Não dê essa liberdade para você me dar bom dia. E os alunos estavam falando de jogar bomba na escola. Eu falei, não, se vocês fazerem isso dentro da escola, atrapalhar a aula de qualquer professor, vocês vão perder totalmente a razão. Na minha opinião, eu acho que todas as pessoas, ainda mais vocês de segundo e terceiro ano, têm totalmente o direito de manifestar contra qualquer pessoa, quando você estiver com a razão. Mas que façam isso para fora da escola, sem atrapalhar ninguém. E agora a Secretaria de Educação disse que eu citei alunos a não assistir mais aulas. E isso eu digo que não é verdade. E recebi inúmeras denúncias de pais, mães e alunos, sim. Só que a Secretaria de Educação não diz que são de formas anônimas. Nenhuma delas tem nome de mãe, nome de aluno. Eu não posso saber também se isso é verdade ou não, porque são anônimas as denúncias que eu recebo. Mas isso não é dado na nota. Muito bem, no ar o nosso debate. São três horas e quinze. E a violência entrou de vez no currículo escolar dos brasileiros. Só que agora, infelizmente, em vez de um saudável e democrático conflito do campo de ideias, alunos, professores, diretores e funcionários precisam cada vez mais conviver com agressões, ameaças e abusos. De repente, a pessoa que hoje, para a gente facilitar o entendimento, eu acho que todo mundo aí, a maioria das pessoas em casa tem acesso à rede social. E, gente, eu acho que todos os dias tem vídeos de professores sendo ameaçados por alunos. Eu vi um recentemente de uma bibliotecária, um aluno, um menino, acho que uns treze anos, mas maltratando uma má educação tremenda, né? E é um dos assuntos que a gente vai comentar aqui também, né? Eu vou estar recebendo o Celso Fister Jr., professor de educação física, que é o que a gente trouxe o destaque da semana. Também a Ludmila Pereira, do Conselho Tutelar. A Luzineia de Jesus, também do Conselho Tutelar. E a Débora Pimentel, que é psicóloga, né? E vai também abordar. Rafael Justino, nosso jornalista, e também a Nanda Pérez, que vai estar nos acompanhando aqui nesse debate. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. A Ludmila Pereira, Conselho Tutelar. Só que hoje você vê um inspetor de aluno em uma escola estadual, que é uma escola enorme, como o professor aqui sabe mesmo, que existe quantos alunos no período noturno, quantos inspetores de aluno tem? Tem muita coisa. Tem inspetor de aluno? Muito pouco. Muito pouco. Agora mesmo não tem mais concurso para inspetor de aluno efetivo. É um contrato de um ano, não é isso? Final do ano, eu tive que pegar a Kombi do meu pai com o diretor da escola. A gente foi até Artur Nogueira, até o Paulo Chaves, buscar cadeira e carteiras, porque a escola tinha que aumentar duas salas, porque senão ia perder o coordenador do ensino fundamental. E isso já não tem dentro da escola, não tem funcionário dentro da escola. Não tem funcionários. Mas o que precisa, a minha visão de ver, é inspetores de aluno para ter um diálogo com esses alunos. Quando eu era inspetora, dava um problema dentro da sala de aula, a professora chamava, ia lá, trazia esse aluno, conversava, orientava, e hoje não existe isso mais. Então, aí os alunos vão criando o quê? Vai lá, é chamar na diretoria, ou com a coordenadora que seja, ou outro funcionário, eles têm que falar a mesma linguagem, sabe? O professor aqui recebeu uma mensagem de um diretor de uma escola, e você fica à vontade para falar da escola, pode falar o nome da escola sim, porque é direcionada ao Conselho Tutelar. É da escola Dom Tarcísio, o diretor Vanderlei, ele pede para mim, fala que o aluno apronta um monte e some. Muitas vezes passa um tempo e o Conselho Tutelar simplesmente liga para a escola e fala que o menor tem direito a estudar, e os outros alunos e professores não têm direito a ter uma aula tranquila. Uma pergunta, e os outros professores não têm direito a ter uma aula mais tranquila? Então, quanto ao direito dos professores, o Conselho Tutelar não trabalha, né? Nós trabalhamos com o direito de crianças e adolescentes violados. Agora, se o professor se sente com o direito dele violado, ele tem que procurar o direito dele, como pessoa adulta, como profissional. É, recentemente, um amigo meu grevista, porque eu sou categoria O, e eu me encontro em greve, também justamente por causa dessa questão de seguro, não só por reajuste de salário, mas pela questão da segurança, de classes mais reduzidas, o número de alunos, porque hoje em dia o professor chega na sala de aula, tem quase 40, 50 alunos numa sala de aula. Então, esse amigo meu, que sempre está indo junto com a gente nas assembleias para São Paulo, ele é de Santa Gertrudes, e ele dá aula em Rio Claro. Ele, recentemente, ele levou uma tijolada no nariz de um aluno. Ele voltou da greve, foi a primeira aula que ele foi lecionar, ele levou uma tijolada de um aluno de 14 anos de idade. E hoje ele pensa em abandonar o cargo, exonerar o cargo, e não fazer outra coisa da vida, porque não está difícil ser professor. Ele pretende parar de dar as aulas, pedir exoneração, para que ele saia do mundo escolar, porque ele deve ter traumatizado a ele. Dentro desse assunto, nós agradecemos também, desculpa a correria, nós agradecemos a participação do professor Celso Fister Jr. também, por ter participado do debate, tá professor? Agradeço a oportunidade, e um abraço a todos, aos meus amigos, aos meus alunos, professores, funcionários, gestores das escolas. Obrigado. Muito bom o debate, hein, Rafael? Muito legal, isso que importa para a sociedade, né? Tem, assim, um parâmetro daquilo que os profissionais aqui falaram, e também testemunhos, no caso do professor, de colegas, dele próprio, e também dos ouvintes que acompanharam o nosso programa. A gente agradece também a participação da Nanda, e também da Débora. A Nanda, muito obrigado, viu, Nanda, na produção, na correria. A gente já está pensando para a semana que vem, já. Aliás, o tema é muito bom. Muito bom, mas não pode contar por enquanto. Por enquanto não, gente, segura aí. Obrigado, Nanda. Obrigada a você, Henrique, até semana que vem. Henrique Maese.